Oi, seja bem-vindo ao canal Primeiro Passo, que faz parte do movimento Mude um Hábito da Unimed Rio. Eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira, e hoje eu vou ensinar você duas receitas muito gostosas, fases rápidas, baratas, pra você usar no seu café da manhã. Tipo aquele café da manhã de padaria, só que mais gostoso, super fácil de fazer. A gente vai fazer pão de queijo com café com leite ou cappuccino. Você vai ver que vai ficar pronto rapidinho, a gente vai fazer o pão de queijo na sanduicheira. Aqui é uma sanduicheira meio grill, mas pode ser uma sanduicheira comum, pode ser naquela máquina de fazer waffle, fica crocantinho por fora com aquele queijo derretido incrível. E o cappuccino é super prático, porque você pode fazer o mix, e aí você prepara o cappuccino, dá pra fazer em casa rapidinho, dá pra fazer no trabalho, e ele é mais proteico do que a versão normal. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, pra você não perder os diversos vídeos que a gente vai postar aqui com receitas deliciosas e dicas pra você ser mais saudável. E curte esse vídeo se você gostar de pão de queijo e café com leite. Aqui em casa todo mundo ama pão de queijo. Pão de queijo no café da manhã é uma delícia, só que eu não vou ficar ligando um forno enorme pra fazer isso aqui de pão de queijo só pro café da manhã, porque quentinho, fora do forno, prontinho na hora, é muito mais gostoso. E também não gosto de ficar comprando aqueles pães de queijos prontos. Muitas vezes eu tenho pão de queijo congelado feito em casa, mas essa aqui é uma das soluções que a gente mais usa quando eu preciso de um pão de queijinho rápido e que todo mundo gosta. Então, é só você pegar uma tigela e misturar. Ovilho azedo. Ovilho doce. Iogurte natural ou creme de leite. O iogurte natural que eu tô usando hoje, ele é mais proteico e menos gorduroso do que o creme de leite, mas funciona das duas maneiras. Daí, quando eu uso creme de leite, eu uso creme de leite fresco. Mas tá aí. O iogurte. Eu gosto de colocar um pouco de chia, é opcional. Pode botar gergelim também, que fica bem gostoso. Eu costumo fazer isso. É só pra usar um pouquinho mais de fibras e gorduras boas à receita. Mas se você quiser, dá pra fazer sem. E aí, a gente vai usar queijo. Eu tenho aqui queijo Minas Meia Cura, da Canastra. Mas você pode usar qualquer queijo que você quiser, raladinho, tá bom? É mais ou menos meia xícara de queijo também. Daí, coloca um pouquinho de sal. Lembra que o queijo já tem um pouquinho de sal, então se o seu queijo for mais salgado, menos sal, você vai ajustando. E se você quiser, pode botar um pouquinho de orégano, um pouquinho de outros temperos secos. Mistura tudo isso até virar uma massinha. Daí, a gente vai untar a nossa sanduicheira. Essa aqui é antiaderente, mas ela me tapeou. Pode usar um pouquinho de óleo de coco, azeite, manteiga, que é o que eu tô usando agora. E aí, a gente vai moldando só as bolinhas, assim. Não precisa de nenhum formato, não. Até porque vai ficar achatado. Coloca algumas colheradas de massa na sanduicheira. Fecha. E espera ela cozinhar até ela ficar crocante e douradinha. Se você quiser, você pode fazer essa massa. Deixar na sua geladeira por até uns três dias. E aí, você vai tirando e fazendo um pouquinho de manhã. Caso você queira um pão de queijinho de sanduicheira de manhã e não queira ficar refazendo a massa o tempo inteiro. Enquanto os pães de queijo estão ficando perfeitinhos aqui na sanduicheira, a gente vai fazer o nosso mix de cappuccino, que também é muito fácil. A gente vai pegar um pouquinho de whey ou colágeno, que é o caso desse aqui. Ou pode ser qualquer proteína vegetal, proteína de ervilha, se você não consome produtos de origem animal, como o whey. Qualquer proteína que você quiser. E coloca na tigela. Com um pouco de leite em pó. De novo, se você não consome produtos de origem animal, você pode usar leite de coco em pó também. Vamos botar café solúvel. E um pouquinho de bicarbonato aqui. Mesmo se você não tiver um bom mixer, que faz aquela espuminha, o bicarbonato dá uma tapeada e faz uma espuminha até misturando com a colher, sabe? Essa base, você pode deixar só isso aqui, que seria um café com leite, um cappuccino mais tradicional. Ou você pode adicionar cacau e canela, se você quiser. Eu vou botar um pouquinho de cacau. E tá pronta a sua mistura. Coloca num pote. E aí você vai colocar a colherada disso aqui com água, como eu vou mostrar pra você, e preparar o seu cappuccino. Mas antes, vamos dar uma olhada no pão de queijo? E aí, quando você estiver pronto pra fazer o seu cappuccino, você só precisa botar um pouquinho de água e algumas colheradas disso. Pode ser direto na xícara e mistura, pode ser numa coqueteleira, pode ser com aquele mixer que faz... O que eu tenho é tipo aquele mixer de mão, só que ele é logo na jarrinha de metal, de inox, e ela esquenta ao mesmo tempo. E assim eu consigo um pouco mais de espuma, mas mesmo se você fizer com a colher, por causa do bicarbonato, ele vai dar uma espuminha legal. Então eu vou colocar aqui água, lembrando que aqui já tem leite em pó, e algumas colheradas, vou botar três colheradas dessa mistura. Daí vou botar a tampa e vou ligar pra misturar e esquentar. E acabou de sair mais pão de queijo. Essa combinação, gente, ó, vou mostrar pra vocês como esse pão de queijo fica corcante por fora e macio por dentro. Isso é muito bom. E se você não tiver sanduicheira, nem máquina de waffle, dá pra fazer inclusive na frigideira, que fica bem gostoso, tá? Com aquela crostinha, uma super solução. E o nosso cappuccino tá aqui também, super cheiroso. Combina muito bem com o pão de queijo e fica muito gostoso, ó. Você não sente o sabor da proteína forte. Eu usei proteína sem sabor, tá? Se você quiser, você inclusive pode comprar proteína sabor baunilha, chocolate, o que você quiser. E fazer um café da manhã proteico. E é ótimo pras pessoas que também não gostam de comer muito de manhã, porque tem uma dose de proteína aqui. Então só se você beber o café, você já tá se alimentando um pouco mais do que se você bebesse só o café preto, sabe? E se você tem dúvidas sobre esse tipo de proteína, whey protein, todo esse papo, se eu tô falando grego pra você, dá uma olhada no vídeo que a Therisa Leal já fez aqui no canal. A gente vai deixar o link por aqui pra você se informar e não ter mais dúvida e escolher o que for melhor pra você. Hoje eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessas receitas. Com certeza elas fazem muito bem pro repertório de pessoas ocupadas, que tem rotinas e dia a dia agitadas como eu. Espero que você tenha gostado. E deixa um comentário aqui. O que é que você quer ver no canal? Curtiu essas receitas? Dá uma curtida. E se você quer ainda mais conteúdo pra te ajudar na sua vida saudável, dá uma olhada no site oficial do Mude um Hábito, o projeto do qual o Primeiro Passo faz parte. Ele é da Unimed Rio e tem muito conteúdo bacana pra você ir mudando a sua vida. Um passinho de cada vez, um hábito de cada vez pra que ela seja mais saudável, leve e gostosa. O link tá aqui embaixo pra você. Quero ver a gente ser mais saudável em 2023, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau!